Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre se existe relação entre a cirurgia plástica de abdômen da barriga, o nome técnico é abdômenoplastia e o funcionamento do intestino. Para quem está chegando há pouco aqui no nosso canal Planeta Intestino, eu convido você a inscrever-se no canal. Aí embaixo diz inscrever-se, você vai clicar ali, é totalmente gratuito, nós não vendemos absolutamente nada no nosso canal, nem somos patrocinados por nada e por ninguém. Se você clicar no sininho que vai aparecer do lado, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. E se puder, dá um like, dá um ok, dá um joinha aí que é importante aqui para o nosso canal continuar em andamento e crescendo como vem acontecendo aqui. Pois bem, esse vídeo que eu vou falar agora sobre a abdômenoplastia, que é aquela cirurgia que muitas mulheres acabam fazendo e muitas sonham em fazer, que é retirar aquela camada de gordura da parte de baixo do umbigo e depois faz na plástica, fica um abdômen bem reto, né? Abaixo do umbigo fica bem reto, tu toca como se fosse um, eu digo como se fosse um tanquezinho, né? Como se fosse um tamborzinho assim, bem durinho, né? Ok. Que relação que existe isso com o funcionamento do intestino? Primeiro eu quero lhe dizer que isso aqui é muito pouco falado por médicos e até mesmo em redes sociais, ok? E eu quero falar algo mais curioso, né? Eu já conversei com mais de 10 cirurgiões plásticos sobre esse assunto e eu vou ser sincero para vocês, nenhum dos 10 sabiam disso que eu vou falar para vocês nesse momento aqui. Não tenho obrigação de saber, isso foi uma constatação que eu fiz ao longo de todos esses anos de coloportologista e de colonoscopista. Nós temos um volume gigantesco aqui no nosso serviço de coloproctologia e sempre que nós vamos fazer um exame de uma mulher que fez a abdômenoplastia, essa cirurgia plástica de barriga, eu falo para o pessoal da minha equipe, tanto com anestesista como com a funcionária que trabalha comigo diretamente, mas para as outras técnicas de enfermagem da sala, eu sempre digo, vamos se preparar que vai ser um exame difícil. Então eu quero começar explicando esse detalhe para vocês, assim ó, alguém poderia me dizer, ou até o cirurgião plástico já me comentou, mas diz assim, lemos, que é como muitos me conhecem, nós não entramos na cavidade abdominal para fazer abdômenoplastia, a gente só tira aquela camada de gordura, a gente vai até a músculo e faz uma sutura aproximando aquele local onde foi retirado aquela camada grande de gordura, ok? É verdade, isso é indiscutível, não entra na cavidade abdominal, vai só até a parte da poneurose, da musculatura ali, ninguém entra. Só que tem alguns detalhes que eu chamo atenção para eles, que depois muitos acabam se tocando nisso. Quando você está com vontade de defecar e acaba não defecando, o que que o teu abdome faz? Ele dá uma enxadinha, né? Ele dá uma distendida, né? E geralmente isso dá parte do umbigo para baixo, primeiro detalhe, correto? Segundo conceito que eu quero falar para vocês, nós temos um local do intestino chamado colun sigmoide, que fica do lado esquerdo, antes de entrar no reto. É sigmoide, é uma volta, entra no reto para sair as fezes pelo canal anói e pelo ânus. Esse colun sigmoide é um dos locais mais móveis que tem, e os locais que tem que fazer um movimento e uma dilataçãozinha para pressionar as fezes para entrar no reto e para sair. E geralmente o local onde nós estamos fazendo essa videocolonoscopia e dá uma dificultada para a gente poder fazer essa angulação é justamente nesse colun sigmoide. Por quê? Porque fica tão esticado, a parte de baixo do abdome fica tão lisinho, tão retinho, que quando esse colun ele quer se dilatar, quer se distender, quer se contrair, ele não tem muito para onde. Porque na verdade está apertado a parte abdominal. E com isso, mais do que 50% das mulheres que são trancadas do intestino, acabam ficando um pouco mais trancadas. E muitas vezes mulheres que não são constipadas, acabam ficando constipadas após fazer uma abdominoplastia, justamente porque essa parte do intestino, ela fica sem, vamos usar o termino popular, ela fica sem um jogo para se dilatar, para se distender e para se movimentar. porque fica totalmente reto, ok? Primeira coisa, eu não estou dizendo para você que sonha em fazer abdominoplastia para não fazer, não estou dizendo isso. Eu não estou falando contra nenhuma parte de cirurgia plástica. Essa técnica não é errada, é uma técnica que é consagrada. Faça quem tem vontade, quem pode fazer, faça, sem problema nenhum. Eu só quero lhe alertar que eu tenho observado muito isso em mais do que 50% das mulheres que fazem essa abdominoplastia, que acaba dando uma trancadinha no seu intestino. E o segundo detalhe é que não é qualquer tipo de tratamento de intestino que serve para mulheres que fazem essa cirurgia e acabam ficando constipadas, ok? Eu não sugiro fazer tratamento com fibra, porque na verdade a maior parte dos médicos não especialistas quando tranca um pouco dão fibra. A fibra ela incha, ela aumenta o bolo fecal, ela acaba distendendo o intestino e isso aí às vezes acaba piorando essa sensação de esvaziamento incompleto, quer dizer, vai defecar e não consegue esvaziar tudo. Eu, na verdade, nesses casos eu opto principalmente por um lubrificante de intestino. Por isso que quem passou por alguma cirurgia plástica, uma abdominoplastia e se tornou constipado ou piorou a constipação, procura um coloproctologista para ele lhe indicar um lubrificante correto para o seu caso. E você que fez a abdominoplastia e não teve alteração nenhuma no seu funcionamento intestinal, ótimo, você está entre as taxas dos seus 40, 50% que não tem alteração nenhuma. Mas é uma constatação que eu fiz ao longo desses anos fazendo videocolonoscopia e tratando muito a parte de constipação intestinal. Eu até brinco com algumas conhecidas minhas que querem fazer abdominoplastia, eu digo, primeiro faça videocolonoscopia comigo, para depois fazer a cirurgia plástica. Por quê? Porque depois vai dificultar bastante a realização do exame, porque fica muito fixo com o aparelho para eu conseguir passar nesse local do intestino que ele não tem mais para onde se movimentar. Mesmo sem essa cirurgia plástica, mais uma vez frisando, não entrando em cavidade abdominal ou cavidade peritoneal, que é onde fica o intestino, ok? Compartilhe esse vídeo, clique no nosso canal, se inscreva e até o próximo vídeo.